A forte chuva que caiu em Teresina durante toda a madrugada desta quinta-feira provocou alagamentos em alguns pontos da cidade. Na avenida Mirtes Melão, que dá acesso às zonas leste a sudeste, o volume d'água permaneceu durante toda a manhã e invadiu estabelecimentos que ficam à margem da via. Outro ponto também alagado foi na avenida Professor Camilo Filho, no bairro Gurupi. Por lá, o trânsito não é recomendado e apenas carros pesados e de porte maior transitam no trecho inundado. Por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal aqui no Piauí, mais especificamente em Teresina, interditou todo esse trecho da BR-343 que fica aqui em frente ao Mirante dos Lagos. O motivo é que devido às fortes chuvas que caíram na madrugada, todo esse trecho ficou completamente inundado. A PRF também orienta as pessoas que fazem uso dessa BR, que faz parte da entrada e saída da cidade de Teresina, que procuram vias alternativas para evitar transtornos. A PRF orienta quem entra ou sai de Teresina pela região norte do estado a buscar outras opções no trânsito, como o desvio pelo Rodonel, que liga as BR-343 e 316, bem como a via que passa ao lado do Parque de Exposições de Teresina. A PRF orienta quem entra e que faz parte da BR, que faz parte da BR, que faz parte da BR. O que é isso?